de Deus. Tudo isso pra que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo. Cento e cinco ponto sete. Bem-vindo. Musical FM. Agora na Musical FM, conversa entre amigos. Um tempo de bate-papo pra receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre amigos. Musical. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez pra glória de Deus está no ar mais uma edição do programa conversa entre amigos e quando o programa é conversa entre amigos significa que você vai junto comigo receber aqui na sala no estúdio da Rádio Musical FM pessoas que tem influenciado a nossa geração pessoas que tem sido referência de fé de testemunho de palavra de compromisso com Deus e que tem despertado muita gente para honra e glória e glória do nome do senhor. Quem tá na técnica hoje é o Beto. Já peço pra ele baixar o fundo musical aí Beto um pouquinho pra gente. Você tá ouvindo esse programa pela Rádio Musical FM. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo há muitos anos. Você pode acompanhar esse programa pelo cento e cinco ponto sete no seu dial e você também pode acompanhar esse programa através das redes sociais. Você pode assistir esse programa ao vivo comigo aqui através do Facebook, através do YouTube. É só colocar lá no Facebook ou no YouTube da Rádio Musical FM. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês no vídeo. Tem o Facebook da Rádio Musical, tem o Facebook da 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 minha página pessoal César Cavalcante, o FM Rádio Musical, escolhe lá e também pelo YouTube você consegue acompanhar. Bom, chega de papo, chega de conversa, eu quero já chamar aqui o nosso convidado. Estamos uma honra muito grande recebermos aqui hoje um dos principais expoentes da pregação do Brasil, um dos grandes pregadores do nosso Brasil, tem pregado o evangelho, a gente vai saber agora as datas, quantos anos, quanto tempo, como é que funciona, onde é que começou, como é que tá hoje, mas antes eu queria chamar aqui o reverendo, o pastor Napoleão Falcão, Napoleão Ribeiro Falcão, ele que é natural de Lucena, litoral norte da Paraíba, então é paraibano, é professor, é escritor de vários livros, escreveu revista para a escola dominical, livros, tem uma série nova de livros aí chegando de vários volumes, cursos, é, bacharel em teologia, é, doutor honoris causa por uma universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, tem bacharelado em divindade lá pela Flórida, é conferencista nacional, internacional, quem nunca ouviu falar do pastor Napoleão Falcão, tá aqui com a gente hoje, pastor, privilégio te receber, seja bem-vindo ao programa Conversa Entre Amigos. Querido pastor César, que alegria estar com você. Aleluia, que bem-vindo. Seu nome é tão anunciado e é tão gratificante, vivermos estes momentos fraternos, gozando desta comunhão latente, né? Entre amigos. Amém. Eu estou de fato, se tiveras, muito agradecido a Deus, penhoradamente agradecido ao senhor, pela oportunidade sujênera que nos faculta de estarmos aqui. Amém. Sempre as suas ordens. Amém, que isso. Então, vamos lá. Eu quero começar esse bate-papo falando o seguinte, como é que é, como é que começa a sua história com Deus? Você nasceu num lar cristão, quando pequenininho, você foi levantado lá na frente, apresentado ao senhor, como é que é, ou não, como é que você começa a caminhar com Deus? Pois bem, pastor César, infelizmente, não, né? Eu não nasci em um lar predominantemente cristão com autenticidade. Eu nasci dentro de um, de um, de um, de uma religião, é, que não conhecia, ignorava os, os conceitos básicos e fundamentais da fé cristã e era mais dirigido por mitologias e outras coisas que... Era do baixo espiritismo ou não? Como que é? Não, não era do baixo espiritismo, mas era, era, era um dos ismos. Entendi. Era, era um dos ismos que ainda acredita na, na, não na reencarnação, né? Mas, na, na lei, na lei do limbo, na lei de causas e efeitos. Carma, e não sei o que. É do purgatório, né? Certo. E mais, graças a Deus. E com quantos anos o senhor conheceu a Jesus? Como é que foi a sua? Como é que foi que o senhor se converteu? Eu conheci a Jesus, eu estava, eu servia como oficial do Exército Brasileiro, né? Hum, né? Já rapazinho, então. Queime de infantaria, é. E ali eu encontrei, encontrei-me com Jesus e foi muito interessante que esse encontro deu-se após uma, uma intriga minha com o pastor da igreja. Como assim? O pastor da igreja? Aham. Nunca me fez mal. Isso aí, em que cidade você está falando? Na cidade de Lucena. Lucena. O litoral norte da Paraíba. Ah. Então, eu enjeitei, enjeitei dentro do meu coração uma ira, um rancor contra o pastor da Assembleia de Deus. Mas de graça, você nem era de lá? De graça, não era de lá? Ah. É. E aí, partei com a foice pra matá-lo, né? Ah, senhor, queria matar o pastor? Queria matar o pastor? E aí, quando ele me viu que e em demanda, né? Ele levantou-se do bancozinho onde ele estava lendo a Bíblia. Uhum. Entrou para a sua casa, fechou a porta e na hora que eu levantei a perna direita pra colocar a porta do pastor dentro. Brá. Oito filhos dele clamaram pelo sangue de Jesus. E eu caí durinho no alpendre. Caramba. Caí. Estarrecido ali com, parece que ele vê um murro, né? Do, do anjo do senhor. Sem ninguém te relar a mão. Fiquei ali, ali, meio engasgado, trêmulo, né? Sem saber o que estava acontecendo. E os amigos vieram e me conduziram pra casa dos meus pais. Isso era dez de agosto de sessenta e oito. Uau. E aí. E o senhor tinha que dezoito então, dezenove? Tinha dezoito anos, né? Ah. E aí, quando no dia quinze de agosto, passaram mais cinco dias, eh, fui fazer uma serenata, né? Hum. Na casa, na frente, frente a casa de um, de um irmão da igreja lá. E ele saiu pela porta dos fundos e disse, mas não é possível. Eu não estou acreditando que é o filho do nosso proprietário. Mas o senhor veio me incomodar na hora que eu estou orando a Deus pelo senhor e por sua família. Não faça isso. Vá pra casa. O senhor quer a cantoria lá embaixo? Cantoria embriagado também. Hum. Eu disse, mas eu namoro sua filha. Eu sei que você namora a minha filha. Você queria fazer, mandar uma música lá pra ela. É, eu queria mandar uma música. Não, mas amanhã a gente vai na minha barbearia amanhã que eu vou cortar o seu cabelo e nós vamos conversar. Mas você me promete fazer isso? Eu disse, prometo sim senhor. E coloquei a viola no saque e fui embora. Pra casa, né? Meio bêbado. Meio bêbado, né? E amanheceu o dia e veio duas forças, um antagonismo, né? Uma dizia, vai, outra fica. Hum. E Jesus venceu. Eu fui a barbearia dele, quando ele me viu de longe, já me abraçou. Já colocou, sentado na cadeira, começou a cortar meu cabelo e no tic tac da tesoura. Ele olhou para mim e disse, você é o santuário do Espírito Santo morar. Caramba. Se Deus converteu o teu coração, tu serás o segundo apóstolo Paulo. Aí eu assustei. Caramba. Não sabia de nada. Não sabia nem que era apóstolo Paulo. Eu perguntei, mas quem é Paulo? Ele disse, foi o maior apóstolo de Jesus, apóstolo dos gentios. Paulo foi um grande pregador, escreveu treze epístolas pastorais. Mas ele falou, você não sabia nada disso? Nada, mas que coisa ele disse. Você vai viajar o mundo pregando o evangelho, moço, e as lágrimas caindo. Ah, pá. Aí eu fiquei meio tremor, mas me assustado, ele parou. Leia a Bíblia pra mim. Aí, 1 Coríntios 6, 15 a 19. Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus. Porque não sois de vós mesmo, fostes comprado por bom preço. Está maluco. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e espíritos os quais pertencem a Deus. Aí eu chorei. Aí ele não deu conta mais de concluir o meu cabelo. O corte do cabelo. E eu tremendo. E ele também. E ele chorando, e o outro, que tinha um irmão Bil, que ainda é vivo, com 88 anos, com as pernas cruzadas, olhos fechados, e dizia, glória a ti, Senhor, completa a obra deste rapaz. Rapaz. E você nunca tinha ido a uma igreja? Nunca, 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 nunca. E a igreja era na propriedade dos meus pais. Nós eras pessoas melhores de vida do lugar. Então, naquele dia, era uma sexta-feira, dia 15 de agosto, quando eu cheguei para, quando eu cheguei na casa dos meus pais, com a Bíblia que ele me deu de presente, eu fui lá para o fundo do quintal, sozinho. Com a Bíblia? Com a Bíblia. E abri. Não existe por acaso, né? E quando eu abri, assim, Deus me dirigiu. Não sabeis vós, que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo. Aí chorei de novo lá no quintal. Meu Deus, está me chamando. E fazer, e a obra ali sendo feita? A obra sendo feita, né? Eu completamente mudado, uma transformação, uma coisa íntima lá dentro, o gozo na alma, que eu nunca tinha provado na minha vida, né? Muito diferente. Chegou a noite, então, quando descendeu o lampião, eu fui para lá. Fiquei, procurei uma da janela, fiquei naquela, 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 naquela brechinha ouvindo, né? Aí o pastor falou para o barbeiro e disse, irmão Manoel, e eu escutando, o senhor testificou do amor de Deus para o jovem, filho do nosso proprietário. O senhor fez o convite para ele aceitar Cristo como salvador. Se o senhor não fez, o senhor é responsável diante de Deus pela alma daquele rapaz. E o senhor vendo e ninguém sabia. Ninguém sabia. Sabe o que aconteceu? O anjo do senhor chegou na frente do Manoel, apareceu em forma humana e disse, Manoel, o moço está lá fora. Saí-lhes ao encontro. Caramba. Manoel coçou a cabeça e eu vi ele coçou a cabeça bem raspadinha, os olhos azuis, ele saiu chorando. Chegou lá. Te buscar? Me buscar, ele abriu os braços de lá, eu abri também, nós nos abraçamos. Cara. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Ali? Primeira vez lá de fora. Você nem tinha em um conto ainda? Não, nunca na minha vida. Você nem sabia o que era esse negócio de língua estranha? Não, não sabia nada. E aí cumpre-se Deus, dá o seu espírito para os filhos e até para os rebeldes. Ah, sim. E aí entrei já falando em língua. E o povo, aquele gozo, o pastor que eu queria matar, quase desmaiava. Meu Deus, fogo caiu. Fogo caiu, aquela alegria, aquele contágio, aquele gozo, aquela. E tá aí, eu molhei a roupa todinha, como se tivesse andado na chuva. Caramba. E daí, daí, desse começo, até você se batizar, demorou? Isso foi em agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses, janeiro, eu me batizei. Tinha batismo, aí você se batizou. Batizei. E quando você começou a pregar? Com mais quatro meses, nove meses de crente, fui consagrado a pastor. Peraí. Aí. É o tempo da gestação. É o tempo da gestação. Nove meses de crente? Eu era um novo convertido, né? Isso é um abortivo, isso não existe. Meu Deus, pode isso, Arnaldo, como disse uma coisa. Mas e aí, como que você? E aí, fui consagrado em São Cristóvão, né? Na época do pastor Túlio. Tinha que ir lá pra São Cristóvão pra. E eu morava no Rio. Já estava morando. Já estava morando na época, né? E aí, eu fui consagrado em São Cristóvão e pastorei oito anos igreja. Uhum. Logo na sequência da consagração? Logo na sequência da consagração. E quando é que o senhor se tornou um pregador assim? Que quando eu me converti, eu sou do da década, me converti na década de noventa, até vergonha de falar. Na década de noventa. Você é jovem. Aí, vamos lá. Aí, Napoleão Falcão, Napoleão Falcão, quando o Napoleão Falcão ia numa cidade, fechava a cidade. Quando é que que você começa a pregar? Assim, pra fora mesmo começar a receber convite. Pastor César, o homem só é homem a sombra de outro homem. Não adianta. É. Como que se isola é uma ilha? E eu recebi duas oportunidades, os gêneros, o meu querido amigo, pastor, príncipe de todos os pregadores nacional. Então é José Gomes. José Gomes. Exatamente. Ele me deu, a primeira oportunidade que Jesus me deu foi em mil novecentos e setenta e sete. No Rio? Ele me deu para me pregar no congresso de jovens do estado de Goiás. Mas como? Mas tipo no lugar dele? No lugar dele. Então você já estava pregando por ali e tal? Não, eu era pastor de igreja. Pastorei é uma igreja, não era pregador. Não era conferencista? Não, não. Ele me deu uma carta e disse eu vou pregar no estádio Rei Pelé, em Maceió. Infelizmente a agenda duplicou. Você vai. E tem essa data aqui também no Brasil. E foi. Me esconderam o que puderam lá para não descobrir que eu tinha chegado. Como é que é representar? Ah, mas é difícil. Porque o pessoal estava esperando ele, né? Esperando o José Gomes, não é? Não, o José. Que ano? Nós estamos falando de que ano? Isso foi setenta e sete. Mil novecentos e setenta e sete. Então faltava um ano para eu nascer. Aí é o seguinte, como é que é? Chega lá, está aquela multidão. Aquela multidão. Esperando o José Gomes. Descobriram, descobriram lá que José não veio, mandou um magrinho de bigode. Você usava aqueles bigodinhos? Usava um bigodinho, né? É pra dizer que era homem mesmo. Ah. E aí o magrinho de bigode. Aí as caravanas de Brasília. Não, vamos embora. Então a gente vai embora. Vamos todos embora. Aí Deus usou um rapaz lá e disse o seguinte, vamos ouvir o rapaz, vamos ouvir o moço, quem sabe? Se Deus for com ele, nós ficamos. Você lembra o que que você pregou aquela noite? Lembro. O que que você pregou? Eu preguei sobre os quatro reinos. Da estátua de Nabucodonosor? Da estátua de Nabucodonosor. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Preguei isso aí. Esses quatro estágios proféticos. Então, desde sempre o seu negócio é mais apocalíptico. Sempre. Como que é? Sempre, sempre essa área. E aí foi bem, né? Foi bem. Nessa mesma manhã, Jesus batizou cento e quarenta e um crentes com o Espírito Santo. Caramba. No congresso, né? Jovens do estado. Aí foi muito bom. Aí esqueceram o pastor Jesus. O povo é assim, né? Aí já começa a chamar. Já começa a chamar, já começa a abraçar. Não, dali você já fez várias agendas quando é assim. Não, dali eu fiz, eu enchia a minha agenda pastor César. Aí voltei pra o Rio, preparei a igreja, dois meses, entreguei pro meu vice-presidente. Que já não dava mais conta. Já não dava mais, não dava mais conta. Cara, não existia internet, quase ninguém tinha telefone, quase ninguém tinha telefone. Aí como é que era pra um falando pro outro? Era uma luta, né? Não sei como é. Rádio, né? Qualquer outra coisa assim. E telefone dos pastores. Essa época nós estamos falando, então, era Gisiel, o senhor e o Gilvan, né? E o Takayama. É, o Takayama, o Gilvan, né? Depois chegou Gilmar Santos, né? Depois chegou Gilmar Santos. Depois, depois chegou Gilmar Santos. E como é que é? Quantos países o senhor já foi? O senhor contou? Quarenta e seis. Quarenta e seis países. É. Já preguei até de saia. Peraí. É bom, né? É bom que é fresquinho. Me conta essa história, como é que é? Lá na Escócia, né? Teve que vestir a roupa deles lá. É pra agradar as pessoas, né? Você, evangelho é transculturalidade, né? É isso aí. Aqui no Brasil, tem algum estado que o senhor ainda não foi? Não. Todos os estados o senhor já foi? Todos os estados. Quase todas as cidades. Quase todas as cidades. É, é, a cidade já não dá mais pra contar, né? São cinquenta e cinco anos, né, pastor César? De pregação, né? Meu Deus. Cinquenta e cinco anos de pregação. O que que era, deixa eu ver aqui o horário que eu tenho que, eu tenho que fazer um intervalo já já, mas o que que era diferente naquela época que hoje não é mais? Sem querer, não é, não querendo ser saudosíssimo, mas tem diferença, tem diferença. Tem, sim. Ah, você sabe que as gerações, elas vão mudando, né? Pelos mutativos, né? Isso é bastante acentuado. É, se você vê esses quatro reis, como é o declínio, né? Dos materiais. Dos materiais, né? Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Então, esses, esse declínio, ele também é aplicável na área moral, na área econômica, na área política e na área religiosa, né? Então, nós estamos hoje, infelizmente, no ferro e barro. Então, por exemplo, uma igreja, não é isso aí, uma igreja daquela época, nós estamos falando de década de sessenta e setenta, onde o senhor se converteu. É. O que ela era diferente que hoje o senhor estranha? É que os cultos maiores de nossas igrejas naquela época era o culto de oração de joelho, né? Era, você tinha que chegar cedo, porque de longe você ouviu o barulhão do povo, né? Orando. Orando, né? De joelho, né? Era duas horas de oração de joelho, né? Era culto de oração, meio as vigílias também, era todas de joelhos. Pouquíssimos testemunhos. Era joelho mesmo? Era prostado, rosto em terra. Até amanhecer. Até amanhecer o dia. Então, as pessoas eram mais devotas a Deus, né? Eram mais, como é, dependentes de Deus. O senhor tem noção da época das fitas? Quantas fitas do Napoleão Falcão foram distribuídas? Você tem noção? Eu e o pastor Tacami fizemos um contrato com a, o mensajiro da paz, né? Colocamos o meu folder e o folder dele no mensajiro da paz. No jornal? No jornal com uma uma lista de, de temas. Eu tinha mil, mil, mil e cento e poucos temas. De fita cassete, né? Eu tinha, tinha as plaquinhas, do zero um até, até mil e não sei quanto. E aí nós colocávamos lá e eu tinha duas motos, pessoas faziam, levar, levar pra, pra o correio, tive o contrato com o correio. Dia inteiro. Dia inteiro, né? Despachando essas fitas cassete. Meu Deus. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, mil e duzentos temas. É. Caramba. E aí vendia muito, né? No jornal, o jornal, o mensajiro da paz. É todo crente, todo semblante. Tinha. Tinha. Todo semblante. Vendia muito a fita cassete e graças a Deus nós ganhamos muitas almas por essas pessoas na prisão, por os salvos ouvindo uma fita cassete, né? É verdade. Uma coisa que não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Eu sou muito grato a Deus, pastor César. Muito grato mesmo. É uma história longa. Quantos anos é aí no de 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 caminhada, varão ao todo? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco anos. Eu vi se emocionou, porque você volta no tempo e começa a lembrar e e são testemunhas que não dá pra não dá pra mensurar, não dá pra mensurar. Bom, eu vou, vamos se recompor aqui, eu vou fazer uma 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 um intervalo rápido e a gente volta já já hoje recebendo aqui dos grandes pregadores desse país, desse planeta, desse mundo, pastor Napoleão Falcão e a gente volta já. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído pra falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na musical toda semana temos um tempo pra isso. No conversa entre amigos. Acompanhe o programa debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM mais unidade cristã. A saúde emocional eu quero falar de uma coisa que vai te ajudar. É a a sua saúde estética. Nós temos aqui a doutora Thais Moraes que tem essa parceria com a gente já faz algum tempo e o que que incomoda o que incomoda você? Ah pastor eu já tenho tantos anos aí são as rugas ou a flacidez na pele ou a pessoa que foi teve mais peso e emagreceu como fica o rosto né também manchas no rosto. A doutora Thais Moraes ela tem uma clínica especializada na saúde da pele quer dizer a especialidade da clínica da doutora Thais tem a ver com a pele tratamentos de pele tratamentos porque eu falo pra acne melasma rejuvenescimento facial harmonização que é a bola da vez a harmonização a bola da vez mas você já viu quando dá errado ou seja tem que ir no lugar certo né aplicação de Botox olha são mais de cem procedimentos estéticos onde após uma avaliação clínica tá uma avaliação real clínica não é uma foto que ela tinha que ser manda pelo WhatsApp não tem que ir lá sentar ela vai vai sentar na cadeira vai vai se verificado o que deve ser feito qual o tipo de tratamento tem que entrar aí é elaborado um tratamento personalizado com a sua real necessidade então se você tá interessada ou se você é o marido que apresentear seus esposos ou é pra homem mesmo também então é isso ser mais o trabalho dessa clínica que tem parceria com a gente antes de dar o telefone deixa eu explicar o que tá te esperando olha o relógio os dez primeiros ouvintes que ligarem agora vão ganhar avaliação gratuita que é já custa uns duzentos e poucos reais no caso daquele daquele daquela clínica e vai poder fazer o Botox que custa mil poucos reais por duzentos e oitenta por região é além disso já são duas coisas além disso tem aquele tratamento lembra que a gente tava fazendo mês passado do bioestimulador de colágeno que vai tirar a flacidez da pele e tal do rosto então era dois mil reais lembra então você vai conseguir fazer por quinhentos reais tá ligou agora os dez primeiros vão conseguir essas essas molezas aí que eu tô falando mas agora precisa ir pra fazer o avaliação então ligando agora você paga o seu tratamento em cinco vezes sem juros e é só chamar no telefone tá pronta pra ligar? Vamos lá quarenta e sete cinquenta dezessete zero cinco zero onze aqui em São Paulo quarenta e sete cinquenta dezessete zero cinco pra você que tá na grande de São Paulo também você pode é vir pra cá pra participar pra fazer esse esse tratamento e essa avaliação zero onze São Paulo quarenta e sete cinquenta dezessete zero cinco quarenta e sete cinquenta dezessete dezessete zero cinco diga que estavam vindo agora a gente pra você ganhar participar dessa moleza aí dessas promoções quarenta e sete cinquenta dezessete zero cinco e agora eu quero falar com vocês acho que a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui na próxima turma é fechamos as turmas da escola de ministérios as vagas são realmente limitadas eu boas vindas a todos os novos alunos que conseguiram uma vaga na escola de ministérios e entraram já estão os cursos disponíveis tá tudo funcionando agora é no dia dez de setembro dia dez de setembro vai acontecer a próxima imersão hebraico fácil eu queria soltar um vídeo mas não vou por conta do nosso tempo mas os alunos da primeira imersão pensa assim você vai aprender ler hebraico não é só curiosidade do hebraico não né nem nome de letra eu nem explico o nome de letra você vai aprender ler em hebraico escrever em hebraico a pronúncia correta de todas as letras então você vai conseguir ler as palavras corretamente e principalmente a transiteração porque transiteração é um passo da tradução é só preciso de um dicionário se você sabe transiterar é só um bom dicionário já resolve aliás na internet você já resolve se você sabe transiterar eu mostro um texto hebraico você sabe transiterar hoje em dia é só se for uma coisa muito técnica um um caso de rapax lá uma uma situação muito diferente mas se não com a internet mesmo você já resolve tudo isso numa única imersão começando às nove da manhã que na verdade eu falo nove mas é é para ganhar o cliente na verdade é oito e meia você tá entendendo então das oito e meia da manhã até as dezoito horas é um sábado é dia dez pastor mas eu posso eu tenho três reuniões do dia nem faça a inscrição eu vou entrar às dez e meia posso nem faça a inscrição tem que começar oito e meia e tem que ir até as dezoito horas pastor mas sem sair não não é tem por exemplo tem duas horas de pausa na hora do almoço para dar um descanso dá até para dormir um sono bom aí você almoça e dorme uma hora ainda da meio dia até as duas é pausa e fora isso tem paradas técnicas de manhã e à tarde eu falo paradas técnicas dez quinze minutos eu vou ao banheiro vou tomar um lanchinho aqui pegar um café ou coisa assim então pastor eu entendi que que eu preciso você precisa de uma caneta um caderno grande caderno pequeno não vai funcionar e uma bíblia a bíblia que você já usa em português quanto custa custa cento e vinte reais custa cento e vinte reais essa primeira é o primeiro lote é isso aí depois você já sabe quem acompanha o último esse valor vai para duzentos e quarenta esse valor dobra tá então entra nesse primeiro lote me chamando agora no whatsapp nove noventa zero sete meia oito quatro quatro nove noventa zero sete meia oito quatro quatro noventa zero sete meia oito quatro quatro coloca teu nome tracinho imersão é tudo pelo whatsapp tô esperando você vai a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical fm pra você ouvir em qualquer lugar do brasil e do mundo a qualquer hora musical fm cento e cinco ponto sete mais unidade cristã uma uma conversa entre amigos é sempre muito boa receber amigos e ter um bate-papo descontraído e ter um bate-papo descontraído pra falar das experiências com deus é maravilhoso aqui na musical toda semana temos um tempo pra isso no conversa entre amigos acompanhe o programa debates e saiba quando vai rolar essa conversa e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui musical fm mais unidade cristã Estamos de volta com o nosso programa conversa entre amigos que programasso hoje recebendo aqui o pastor napoleão falcão professor a gente tá falando agora no último blog das fitas né nem seis dezenas centenas de milhares com certeza depois deu lugar aos cds que aí fica um pouquinho mais fácil né é qual é o cd ou a fita que mais saía ctença né vai os três mais vai igual os três mais o primeiro testemunho né da minha conversão o testemunho era campeão era o carro chefe caramba eu dei ele é uma das noites em camburiu você contou o testemunho lá e houve muita graça e muita inspiração né o espírito santo trouxe a lembrança todos os momentos e você foi um testemunho rico ali com muitas lágrimas muita gente e foi gravado ali foi gravado e outro outro mensagem boa foi trabalhadores da última hora essa foi muito boa também é muito boa outra fala outra aí que a outra muito boa boa também foi foi é as quatro denúncia de Miqueias muito boa também são são você sabe que no na na mensagem tem que ter dois elementos né graça e inspiração mas você pode falar com inspiração mas sem graça é verdade você fala com graça mas fala sem inspiração então a inspiração é a capacidade reativa do organismo né quanto melhor você esteja emocionalmente fisicamente a mensagem ela sai com mais suco né porque ela você reage de acordo com o templo né exatamente se você tiver mais afinado ali também descansado a mente né casamento estável tudo direitinho tem a vida aí a coisa funciona né o espírito santo se encarrega está livre ali para se entregar o caminho está aberto agora é você falou aí de Camboriú cara você foi desde o começo lá no Camboriú como é que começou aquele trabalho o começo foi o seguinte ali não tinha Congresso dos Gideões ali era confraternização de jovens Congresso dos Gideões começou você pregava na quando era dos jovens era confraternização de jovens era uma confraternização de jovens o aniversário dos jovens o aniversário dos jovens e uma vez eu estava passando lá com meu micro ônibus e minha equipe e vamos entrar aqui no mercado do pastor Cizinho aqui em Camboriú tomar um cafezinho com ele quando cheguei lá irmã Pedro a mulher dele ele era viva né fez uma festa com a gente ele botou uma mesa com café pra mim pra minha equipe ela disse Cizinho tá no quarto descansando tá bom deixa ele lá mas não tá descansando ele estava recebendo a o projeto de Deus da obra missionária caramba ele se debateu muito ele foi tomado por uma emoção muito forte ele caiu até da cama aquele impacto da presença de Deus né Deus mostrou todo toda a programação como seria deu nome aos Gideões e ele saiu do quarto em lágrimas cara você estava lá estava lá foi uma tarde linda ele compartilhou compartilhou conosco ah mas compartilhou mas com muita graça né chorávamos todo mundo isso começou que ano mais ou menos mais ou menos noventa e pouco é trinta e oito anos né atrás né ah é então trinta e oito anos atrás e aí pronto ele se ele disse nós fomos em frente aí eu não preguei a igreja dele era pequena que tinha a coisinha pequenininha e camburiu era só casa de madeira casinha de casa de madeira o povo vivia de quebrar pedra a indústria era quebra fazer pedra meio fio né paralelista então não tinha nada 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 aquele o progresso veio quando a obra missionária chegou a benção de Deus chegou para o povo né povo não reconhece os primeiros congresso você foi nos primeiros não eu no primeiro eu estava já estava compromissado pregou o pastor Gesiel aí no segundo pregou eu e o Takayama que nem era longo assim né não era quinta e domingo quinta e sexta e sábado e domingo era o fim de semana né aí no segundo pregou você o Gesiel não você o Takayama aí no terceiro pregou eu 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 Paulo Lucas Sacramento opa que desastre é e e Elan de Mariano Elan de Marília é de Marília e assim foi eu preguei quase todos os congressos né até o décimo quarto caramba foi apareceu outros pregadores né aí depois 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 você ficou sem depois voltou de novo depois voltou multiplicou muito o número de pregadores chegamos até cento e cinquenta virou é muito pregador e lá eu nunca fui como é que ela tem vários espaços porque o pessoal fala pregou não sei aonde não sei não é tudo é gente de onde é tem o o o palco oficial né que é o ginásio de esporte né tem o pavilhão que é o segundo maior e e mais uma tenda que eles faziam também para e era com cada um pregando mas no mesmo horário não né é horário de diferentes né mas cada um é mas todos ocupados todos ocupados muita gente né muita gente né pastor Cisino foi um homem de uma visão missionária de um quebrantamento né de um direcionamento você olhar ele 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 vivia as missões nacional e estrangeira vinte e quatro horas com muita lágrima né muita paixão pelos perdidos você chegou a ter gosta de equipe como como é que é o Napoleão Falcão ele chegou a ser uma ou é hoje uma 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 empresa também tem tem funcionário não tem como que é nós já tivemos né funcionário dá muito trabalho né dá trabalho o negócio do trabalho é funcionário mas o menino dá muito trabalho mas foi um foi só uma época muito boa né tínhamos um micro-ondas andava equipe naquela época você levava aqueles gravadores de que multiplicavam as fitas VHS ah não de fita de fita de VHS aí botava vinte aí uma torre né de torre vinte era eu já rapidinho e a cassete era era três telex americana você colocava a matriz com três minutos e reproduzia três fitas porque no fim do cu todo mundo quer é porque fazia as filas né três telex três filas eu levava dez mil fita cassete você dava autógrafo em fita né é a época não era assina aqui na fita era tinha a fotografiazinha capinha né assinava ali na fita legal e era muito legal o povo absorveu muito né havia muita pureza simplicidade demorou pra você escrever livro tipo assim demorou demorou você ficou mais na fita tá mais na fita no DVD é é eu fui escrever livro depois de de que quinze anos de ministério aí comecei a escrever os primeiros livros né e tinha mimiógrafo você se lembra de mimiógrafo álcool álcool só aqui ó rodando aquilo apagava logo uma semana pagava era uma coisa é uma fralda aquele negócio mas aí aí tomamos gosto pela escrita né e já hoje escrevemos trinta livros esse livro deixa eu ver esse aí é pedaço de maná são dez volumes esse é o volume número um né vai dar um close aqui varão ver se dá pra dar um fecha aqui em mim aqui não sei como é que dá pedaços de maná volume uma coleção são seis sermões prediletos aqui tem seis sem a cem cem sermões cem sermões aqui mas peraí você vai fazer dez volumes dez volumes são mil sermões mil já está na gráfica todo todos os pontos meu jesus amado porque vai sair devagar né de acordo com a condição financeira eu acho que eu não preguei mil até hoje né que beleza que benção é pastor próximos passos que que o senhor tem é hoje o senhor está com um conferencista internacional viajando você viaja mais Brasil fora na pandemia que que você fez na pandemia na pandemia fiquei em casa só fazendo live né fazia quatro lives todo mundo chamando pra fazer live na verdade olhava quatro camisas pregava na live né só que live não dá camisa ninguém não dá não dá não porque o cara faz a live também e esse seminário pela live mas qual é o preço não é isso aí cinquenta e cinco e um sem dinheiro sem preço sem bombar isso nem compra e sem pagar é mas não lá e foi legal porque o senhor nas redes sociais aumentou também legal aumentou também aí eu preparei essa plataforma né com esse curso de escatologia vendeu bastante foi muito bom quem quiser o curso de escatologia aproveitar agora faz o que vai para a plataforma né qual é a plataforma plataforma reverendo napoleão falcão ponto com ponto BR reverendo tudo junto tudo inteiro assim reverendo napoleão falcão ponto com ponto BR e qual curso que o senhor tem lá tem mais de um só tem um de escatologia e tem outro do tabernáculo um curso sobre escatologia o outro do tabernáculo eh reverendo napoleão mas eu quero fazer apocalipse todinho viu agora vai né agora vai não porque é melhor né você tem um curso maior tal que esse apocalipse cobre o que ele fala o que esse esse que tá na plataforma ele fala sobre os sinais da vinda de jesus morte ressurreições paraíso estado intermediário arrebatamento da igreja tribunal de cristo bordo do clubeiro vinda e glória julgamento das nações milênios trono branco céus em pé de eternidade não cobre bastante bastante né então é é um curso super barato pessoal super vale a pena reverendo napoleão falcão ponto com ponto BR BR bom eh o senhor é um dos principais pregadores acho que um dos primeiros hein na área da escatologia que começou a levantar a questão mais da da escatologia hoje tem muita gente falando tal mas o senhor é um dos primeiros né é qual que é a tua análise pastor o senhor acha que a volta de cristo tá claro que tá mais perto agora do que aconteceu se converteu mas o senhor acha que a gente é essa geração não não o que que o senhor pensa primeiros corintios quinze e vinte e dois aqui vos diga um mistério não é verdade não 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 é essa aí num momento num momento não abrir e fechar de olhos não só falar num momento a palavra num no original grego é que vale a palavra em português era e a palavra momento equivale a palavra atômica então paulo tá dissecando para igreja em corinthia jesus vai voltar na era atômica na era das conquistas espaciais a era dos foguetes teleguiados essa dos mísseis nucleares agora agora você sabe que a russa tem quase sete mil ogivas atômicas é o suficiente para destruir o planeta terra trinta vezes em quarenta e dois minutos se apertar um botão se apertar o botão aí mateus vinte e quatro vinte e nove jesus disse que chegaria dia que as potências dos céus seriam abaladas a palavra céu no grego é cura não e o cura não é o derivado urano e o urano é o produto se fabrica bomba atômica é isso aí segundo p3 e 10 os céus que agora existem haverão de passar com um grande esterto de estrondo que é isso guerra atômica então já dizem os judeus que eu conheço o secretário do templo muito meu amigo lá de israel que quando a rússia voltasse para jerusalém fizer a curva os judeus ortodoxos podem colocar suas roupas de sábado que o messias está voltando então então o senhor pensa que a volta está muito próxima muito próxima muito próximo e eu sou da geração da figueira tem mais essa né como que é esse eu nasci em quarenta e oito né já foi declarado nação dia quatorze de maio de quarenta e oito então o senhor tem a mesma idade de israel mesma idade de israel jesus não passará essa geração geração pode ser comparada a durabilidade normal de um ser humano né setenta a oitenta anos e o mais é câncer enfado se for setenta e resumo não vem mas se for oitenta é futuro nós estamos deduzindo analisando e conjuntos nessa faixa dos setenta para oitenta é tá nessa faixa então a a evidência e a contundência e a veracidade dos sinais são muito enfáticas você não tá não tem como ouvir dar o senhor tem essa essa história de especialmente pessoal que fala de escatologia de que antes da volta de Cristo vai ter um grande despertamento um grande desfriamento o que que o senhor vê porque lá em Mateus vinte e quatro fala que o amor não desfriará fala que é exatamente agora tem muito pregador e fala que vai ter um avivamento e vai todo mundo não sei o que 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 o senhor pensa a política soteriológica de Deus é não perder os indivíduos você tem um Deus que tem um intestino tão forte de digerir Manassés ele já me disse quem ele é Manassés foi o primeiro infanticídio da terra matador de criança Deus perdoa aquele homem restaura o reino então eu creio que não entrou na ar com mais sete se o tronco é santo os ramos também são a política de Deus é salvar os homens e para isso além das dispensações e essa é a penúltima ainda tem a outra eu tenho do milênio e ainda tem outro eu tenho evangelho do reino do evangelho eterno pregado no grande na grande tribulação como é que é esse lance é um do evangelho pregado em Apocalipse quatorze e seis né são três anjos que Deus solta porque o anticristo vai 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 elaborar um culto né internacional de Apocalipse treze e quatro eles vão adorar o sistema né quem é semelhante a besta quem pode fazer sinais e naquela hora Deus solta três anjos trazendo nas mãos do evangelho eterno e gritando não adore a besta nem a sua imagem adore a Deus pregação então quem ouvir essa mensagem e rejeitar este governo é religioso da besta eles serão mortos mas eles aparecem lá em Apocalipse sete e nove que aparece todos com palma nas mãos claro que palma não é da igreja da igreja pedra branca palma é dos mártires no versículo três diz quem são estes de onde vieram aí o catorze responde estes são os que vieram não é da grande é de grande algumas traduções fala da mas tá errado é de não é uma contração da preposição é uma proposição simples eles não vieram dar porque não vieram dar porque eles não vieram só daquela eles vieram daquela e das demais eles vieram da noite de São Bartolomeu na França são os mártires da história os mártires da história de toda a história vieram do Coliseu de Roma vieram de Pequim quando em quarenta e oito e quarenta e nove no setembro mandam matar os crentes queimar as bíblias a historicidade do mundo inteiro né que mostra né religiosamente falando quando os cristãos eram martirizados sem negar a sua fé então a colheita será grande e a multidão é grande também você sabe que quando Deus quer ele intervém na própria história com certeza Deus manda e não é mandado da ordem não recebe ordem mata e não vai preso é quem pode entender os seus caminhos e sondar os seus pensamentos verdade então Deus vai salvar muitas almas amém são oito bilhões de pessoas são seis bilhões e meio que não conhecem o evangelho pastor hoje o senhor é um a palavra da vez agora mentor né espiritual de vários jovens pregadores né quem foi o seu mentor espiritual como é que como é que o senhor se aproximou dele o senhor conheceu ele como é nós morávamos no Rio de Janeiro ele também morava ele morava também no Rio eu era pastor na Vila Cruzeiro na Penha e ele morava na rua do Cajá bem pertinho tinha pé aí a pena e eu fiz a a epói eu sou a primeira turma bacharel da epói no Rio de Janeiro então mas aí ele era do Túlio lá também ele era o vice-presidente ele era o vice-presidente do pastor em todo barro é caramba era assim mas ele já era quando você chegou lá já era o pregador já era o pregador já era era o secretário da casa publicadora né verdade evidência né escritou pregava aqui no Belenzinho pregava o seu homem era o era o homem né e aí ele ele te ele foi tipo como é que foi pra onde ele ia o que eu gostaria queria ir atrás você foi o moço dele eu fui o moço dele pra onde ele ia eu ia atrás né aprender né pegar o que caía da mesa é isso aí é assim foi legal então que legal não sabia eu sabia que vocês é claro que todos os pregadores dessa época admiravam já na época o o pastor Gisele Gomes todos inegavelmente isso é tão certo que quando ele eu tava ministrando um cenepo dele lá em Anápolis e ele chegou eu parei eu não eu não falo com ele presente até hoje o respeito como é você tava pregando ele chegou chegou eu mandei ele se retirar mas como assim o senhor o senhor se retira e eu a minha aula tá terminada o senhor vem assumir aqui eu me assumi ele disse ah não tem jeito aí foi embora eu fiquei rondando é o respeito o carinho né que a gente tem por ele é muito grande eu pastor Gisele eu eu fico calado quando estou com ele só aprendendo né é o Gisele é um homem de Deus um homem inteligentíssimo uma mente fértil né é ele lê um texto falando assim tá que que ele vai tirar daí agora que que ele vai tirar daí ele se cantar de Salomão ele ficou ele ficou quatro meses no capítulo dois com a gente no capítulo dois na aula é uma mente fértil é e hoje o senhor faz esse isso que o pastor Gesiel fez contigo o senhor faz com outros pregadores como que funciona se faz fala uns dois aí um ou dois o senhor falou assim ó isso aqui eu peguei pela mão a gente fez sei lá Gilmar foi ajuda aí ele né as primeiras agendas né eu andava com a fita cassete dele colocava no carro do pastor foi recebendo ele foi escuta aí rapaz ele era assim né o Abílio Santana também que ele andava comigo né então porque esses eles são de uma geração abaixo da sua né você é um abaixo do Gesiel e esses são abaixo do depois o tipo Feliciano não sei o que é abaixo ainda desses agora você não era meu vendedor de disco eu tinha aqueles discos de mensagem né sei aí eu pregava naquele disco de vinil mesmo bolachão aí botava mesmo aí ele vendia meus discos pra mim aí rapazinho né pequeno 14 15 anos é que beleza é assim e aí ele já é exatamente então já é uma geração já já abaixo é eu fico olhando aqui no relógio pelo amor de Deus e o tempo vai vai passando tal eh pastor eh o senhor foi indagado aí nas suas redes sociais a respeito daquela estátua colocada lá na praça da ONU a respeito daquele da uma estátua com cabeça de não sei o que é perna de não sei o que e tal tudo mais que que o senhor tem a dizer sobre esse negócio eu acho que isso é um sinal não não é nada não foi nada nada é um enfeite de olhar pra estátua lá da ONU olha pra Bíblia né vê as profecias Daniel tem doze capítulos seis históricos e seis proféticos então é tão fácil e tão simples você ler Daniel Daniel eu creio que o mais sabe da Bíblia não foi Salomão não viu eu penso que foi Salomão Salomão conhecia três reinos mineral vegetal e animal ele conhecia botânica física metafísica vertebrada era Salomão agora quem entrou nas camas palaciana do mistério da escatologia foi Daniel Daniel muito sabe né? Então aquele essas coisas não não me impressionam em nada são são modismos que aparecem para querer. Então mas no meio desse trajeto por exemplo alguns irmãos homens de Deus também e tal aí entra não porque nós somos a geração do arrebatamento aí o cara já até morreu e e aí como que é? A gente é não é a a evidência dos sinais são muito fortes agora a gente tem que ter cuidado para não transformar a escatologia numa matéria sensacionalista e muitos já ficaram envergonhados por causa dessa sensacionalização da da matéria né? Prognosticar dia, hora, momento, isso é muito sério né? O dia é hora a gente sabe ele virá a hora em que não pensei é isso que diz a Bíblia. Agora a evidência dos sinais mesmo as pessoas sectas que não conhecem o evangelho instintivamente sabe que algo tá para acontecer que a coisa tá muito anormal né? Isso é verdade. A coisa tá muito anormal. Pastor, na sua opinião marca da besta é uma coisa literal? Porque tipo assim, não sei se o senhor vê a internet, mas tem gente falando ah, isso aí é o WWW. Ah, já foi um monte de coisa, já foi, já foi a marca da besta, um monte de coisa. Você acha que é uma coisa literal? O que que o senhor pensa? Ah, eu penso que a marca da besta ela é muito sutil, muito sutil e quase imperceptível. Porque hoje a tecnologia ela tem um avanço tão penetrante que ela torna essas coisas grandiosas, mas com muita sutilidade. Uhum. Então eu creio que ela é imperspectível, vai ser uma marca né? Como está escrito na Bíblia né? Na testa ou na mão direita. Uhum. Então, quem sabe? Mas você acha que é negócio de WWW? Não. Todo mundo tem? Não, eu acho que não. Eu acho que não é isso não. Agora, é como vocês dizem, o anticristo é Emmanuel Macron, isso não pode. Fala a verdade. Que besteira. Um monte de crente falando, não, porque é o Emmanuel Macron, porque agora vai, o cara tá lá quase apanhando lá pra ganhar a eleição e tal, mas todo mundo acha que ele vai mandar no mundo inteiro e não conseguiria mandar aí na França. Coitado. O anticristo, ele será um grande déspota mundial e governamental, ele vai possuir uma linguagem de prata como Demóstenes, ele será um grande orador, um homem sabe em ciências políticas. Eu creio que ele está sendo preparado em um laboratório científico, contudo, a sua aparição pessoal, enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo resiste até que do meio seja tirado, mas que ele está sendo preparado, que ele vai controlar sete áreas, né? Área econômica, área política, a religião, o futuro império romano restaurado, a mente dos homens, para que todos admirem, e vai controlar os exércitos, para levar a batalha de Armagedon, batalha de Gog e Magog é um, Armagedon é outra, batalha de Gog e Magog. Armagedon é a primeira, né? Não, Gog e Magog é a primeira. É a primeira. Peraí, é nos montes de Israel, 38 e 39 de Ezequiel, nos montes. Esse é o pai, quem vai, quem vai pelejar é o próprio pai, com forças de natureza caindo sobre eles. Tá lá em Apocalipse contas? Não, não. Ezequiel é o 38 e 39. Esse é o pai. Armagedon é o filho. Então, mas lá no Apocalipse não tem Gog e Magog? Tem Gog e Magog, mas depois do milênio. Apocalipse 20, verso 8. Dos quatro cantos da terra. Entendi. Então, essa Gog e Magog é como dado por Roche, que é um príncipe, chefe de Mezeque e de Tubal, que são filhos de Jafé e netos de Noé. Entendeu? De onde vem os judeus sionistas, que eles procedem do antigo império mongol de Jeziscan. São judeus casarianos. Então, Israel é um país de quê? Um país sionista, o tratado de Belford, que é o primeiro ministro inglês, com aquelas duas famílias, Rockefeller e Rockfield, para processar o sionismo em Israel. Então, quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, ela explica lá na frente. O remanescente é esse. Era salvo. Entendi. Então, porque a maioria dos judeus são cabalistas. É uma salvação representativa. É, eles são esotéricos. São esotéricos, a maioria, né? Crê em reencarnação. É, crê em mis, eles são vagabundo. É isso aí. E a Bíblia diz que dizem judeus, mas não são. Mas mentem. Exato. É? Então, a Bíblia se explica com a Bíblia. Então, Paulo escreveu três capítulos para explicar isso. Nove, dez e onze de Romanos. Passado, presente e futuro de Israel. Ali está explicado com clara evidência. Bom, é... Caramba, o tempo é tão curto para falar tanta coisa. Eu queria que o senhor ficasse aqui a semana inteira fazendo live. Estou brincando. Então, vai no live. Não aguenta mais fazer live. Porque na hora da pandemia, você tem que viver de live, meu Deus. Ah, Jesus. Quanto o senhor veio de... Quantos dias lá em Goiás o senhor estava? Trinta e um dias. Trinta e um dias. Pregando quase todo dia. Na realidade, os trinta e um dias não foi problema em Goiás. Eu já vim de Minas. Eu estava numa escola bíblica em Minas. Emendou. Lá foi seis dias. Aí, depois de lá, vim pra Goiás. De Goiás, eu vim pra cá. Amanhã eu ia pra Rondonópolis, mas houve uma alteração na agenda. Por causa do problema de enfermidade do pastor. Alteramos aí. Então, o pastor... O pastor Napoleão está livre amanhã. Quem quiser, é só pegar ele aqui no... Vou dar aqui o nome do hotel. Estou brincando. É... Pastor, infelizmente, nosso tempo é curto demais, mas eu quero te agradecer. Obrigado, professor. É um privilégio bater esse papo contigo. Obrigado. Saber um pouquinho mais da sua vida. Muito obrigado, pastor. Eu quero agradecer. E eu queria saber o que o senhor quer divulgar aqui. Aproveitar essa audiência gigantesca aqui da Rádio Musical. Eu queria agradecer você. Quero agradecer a Rádio Musical FM de São Paulo, 105.7. Essa rádio maravilhosa que tem abençoado tantas pessoas e tantas famílias. São lares e lares abençoados pela programação desta emissora. Agradecer aos diretores da mesma e a você. Muito obrigado de coração. Quem quiser te seguir em rede social, o senhor está usando alguma? O senhor mesmo responde? Qual rede social o senhor usa? Eu uso o Instagram. Mas é o senhor mesmo que está lá? O Facebook. Qual que é? Como é que o senhor está lá? É Reve Napoleão Falcão. Arroba Reve Napoleão Falcão. Coloca aí. Está aí aparecendo para vocês aí no vídeo. Olha lá. Reve Napoleão Falcão no Instagram. Tem canal no YouTube, não? Tem canal no YouTube também. Como é que é lá no YouTube? É lá é Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Maravilha. Olha, você vê, né? YouTube. Quantas milhões de visualizações suas pregações já tiveram? É. Tinha que estar no teu canal desde o começo. É, é verdade. Está no teu canal desde o começo. César, eu preciso de alguém para administrar isso. Não é verdade. Porque, pelo amor de Deus. Uma cabeça pensante, sabe? Não é? Mas Deus vai preparar. Amém. Então, vai lá. Reve Napoleão Falcão no Instagram. Napoleão Falcão no YouTube. É por lá que você fala com esse mestre da escatologia, um grande pré-tribulacionista, um grande pastor assembleano, um grande referencial da pregação aqui no Brasil. Um privilégio muito grande recebê-lo. Tô ficando por aqui, minha gente. Amanhã tem mais programa. Amanhã o tema é debate. Amanhã vamos de debate. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana.